Já disse pra não levantar dessa mesa até terminar de estudar pra prova. E eu já te disse que não adianta queimar minhas pestanas. De qualquer modo, eu vou ser reprovado. Por que não acredita mais em você, caramba? Será que é porque sou tão burro quanto você? Escuta, você me respeita mais, hein? Sou sua mãe! O que que houve, filho? Dando problemas de novo? Braulio, ele não quer estudar e você sabe que se ele não passar nessa prova vai ter que repetir o ano pela terceira vez. É que, pai, a verdade é que estudar não é a minha. Bom, então, já sabe. Vai começar a trabalhar comigo na processadora. Não, não, não. Trabalhar também não é a minha. Não, eu sei. Não quer saber de trabalho, nem de escola, nem nada. Não tire os olhos dele, porque se você virar as costas, é capaz de sumir por aí como sempre. Eu tenho que terminar de trabalhar. Não posso deixar a patroa me chamar a atenção de novo. Eu cuido disso, Antônia. Fica calma. Aliás, o Ramiro mandou um abraço pra você e pro nosso filho. Filho, vai pegar uma vassoura pra varrer isso, vai? Tá, pode deixar. Broly, parece que você não conhece ele. Com certeza, agora só vamos vê-lo à noite. O que mais o Ramiro te disse? Bom, o de sempre. Você sabe que ninguém o suporta? Quem dera a dona Almeirinda demitir se ele e ele se mandasse pra sempre desse lugar. É isso que todo mundo reza pra acontecer há anos na processadora. Mas que nada. Aquele espertalhão conseguiu conquistar a confiança da patroa. E eu acho que ele não vai embora nunca. Quem sabe, Braulio. Talvez quando o Damião voltar pra cá, eu acho que as coisas vão mudar muito. Isso se é que realmente o rapaz vai voltar. Porque eu duvido muito. Olha só, terminou a faculdade e ficou por lá fazendo mestrado e não sei mais o quê. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Por que antipatiza tanto com o Ramiro? Quando falamos dele, parece que o odeia. Fica toda nervosa. Ele te fez alguma coisa? Não, nada. Imagina. Você mesmo acaba de dizer, né? Ninguém suporta ele. Eu vou trabalhar. E você vai buscar o seu filho pra ele terminar de estudar pra prova, vai? Amor que vive, amor que ama, amor que age.